A partir de hoje, os contribuintes podem baixar o programa de preenchimento e de entrega da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021. As regras e os prazos foram divulgados pela Receita Federal. Já a entrega começa em 1º de março. Chegou a hora de prestar contas ao Leão. A partir desta quinta-feira, o programa para a Declaração de Renda vai estar disponível no site da Receita Federal. O preenchimento é todo digital e o documento pode ser enviado pelo computador, tablet ou celular de 1º de março a 30 de abril. Deve declarar quem em 2020 teve rendimentos acima de R$ 28.559,70. Também precisa enviar a declaração quem recebeu bolsas de estudos ou sacou do FGTS valores acima de R$ 40 mil. Donos de veículos ou imóveis que, somados, têm valor superior a R$ 300 mil também são obrigados a declarar no Imposto de Renda. A novidade deste ano é a obrigatoriedade da declaração para quem recebeu o auxílio emergencial e, junto com ele, somou rendimentos tributáveis acima de R$ 22.847,76. Além de prestar contas ao Leão, os beneficiários do programa também devem devolver os valores recebidos. Se o programa identificar que ele ultrapassou esses limites, que na declaração houve esse limite superior dos 22.847 e, acessando as informações do Ministério da Cidadania, constar que esse contribuinte ainda recebeu o auxílio emergencial, o programa vai adiantar e colocar para ele lá uma guia de pagamento para facilitar a devolução do valor. E tem também a declaração pré-preenchida, que estará disponível a partir de 25 de março para os contribuintes cadastrados no portal gov.br. Neste ano, a Receita espera receber mais de R$ 32 milhões de declarações. 60% delas devem ter algum valor a receber. O primeiro dos cinco lotes de restituição já deve ser pago em 31 de maio.